Bom dia a todos e a todas, gostaria de cumprimentar a mesa, secretária Lini, deputada Benedita, nosso aluno Júnior, em especial, deputada Maria do Rosário, pela essa brilhante homenagem e merecida homenagem aos institutos federais. Quando cheguei, eu me deparei com a pessoa que eu acho que é muito responsável por esse momento dos institutos federais e foi muito especial na convergência das instituições para institutos federais, que é o nosso eterno professor Eliezer Pacheco. Eu gostaria de pedir uma salva de Paula, porque ele foi o precursor dessas instituições. Queria parabenizar também, Maria do Rosário, essa importância das nossas instituições, que são os alunos. Eu estive aqui com alguns deputados e alguns já falando, eu sou ex-alunos, eu sou egresso, e de dar a devida razão para as nossas instituições, colocando os alunos junto com nós, reitores, aqui, porque nós estamos sempre juntos. E gostaria de lembrar que, na Constituição dos Institutos Federais, a ideia é que nós chegássemos a mil unidades. Todos viram no vídeo, hoje nós somos mais de 600. Temos mais de um milhão de alunos, mas eu gostaria de ressaltar, e vi alguns cartazes, vi algumas coisas de protesto, que nós precisamos ainda de muita estrutura para as nossas instituições. Nós avançamos muito, mas ainda necessitamos de bibliotecas, de refeitórios, de ginásios. E uma instituição que saiu de 160 mil alunos para mais de um milhão, e o nosso orçamento não cresceu nessa verticalidade. E eu gostaria de ressaltar que, para esse um milhão que nós temos, ficaram, basicamente, de quatro a cinco milhões fora das nossas escolas. Então, é de fundamental importância que nós ainda continuamos crescendo, porque essa nação precisa. E onde nós crescemos? Para o interior do país. A ideia dos institutos federais é que os alunos não saiam das suas regiões. É atender os arranjos produtivos locais. É estar nas comunidades mais discriminadas. É atender as pessoas que não têm condição, tanto física como financeira, em nossas instituições. E é para isso que nós existimos. E atendemos. E, de repente, vemos reportagens que falam que os nossos institutos são caros. Com, em verdades ainda, de custo aluno de 70 mil. Enquanto o nosso custo é 16 mil reais. E não é custo. Educação é investimento. Quem julga que está gastando dinheiro com a educação, está julgando errado. Educação, você está investindo no futuro. Quando eu vejo os alunos aqui, igual nós vimos, entramos junto com os alunos, é satisfação nossa. Porque a escola existe para atender os alunos. É para a comunidade. Nós, reitores, somos a representação. Nós trazemos as necessidades, como já tivemos aqui nessa casa, até fomos expulsos por alguns deputados, que disseram que se nós queríamos estar aqui dentro, nós tínhamos que ter voto. Mal sabe ele que nós somos eleitos. e pela comunidade direta. Então, nós temos todo o direito de estar aqui dentro, reivindicando a necessidade para os nossos alunos, que é a melhoria e a qualidade do ensino. E como diz a deputada, se fôssemos um país, seríamos o quarto no PISA. Então, nós estamos, sim, no lugar... Mas tenho certeza que, com a ajuda dos deputados, que já avançamos com a emenda CONIF, desse ano, de 500 milhões e 280 milhões pelo Senado. Mas, precisamos muito mais. Por quê? O orçamento que temos é de 2013. E hoje nós estamos em 2018 e não paramos de crescer. estamos sacrificando o nosso trabalho, sacrificando os nossos alunos com falta de sala de aula, com falta de recurso, com falta de laboratório. E esse é meu pedido. Que essa casa possa reconhecer, no momento do nosso orçamento, de dar a devida relevância que esses institutos merecem e demonstram para o nosso país. Nós aclamamos por educação e educação para as pessoas que necessitam. Nas nossas instituições, mais de 80% tem uma renda per capita abaixo de um salário mínimo e meio. Então, nós existimos para as pessoas que necessitam. E nós, com certeza, vamos lutar para darmos o ensino que sempre demos de qualidade. Mas, precisamos de um orçamento digno para as nossas instituições. Eu quero agradecer e parabenizar a todos os nossos alunos, reitores, diretores e, principalmente, também os deputados que nos apoiam. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada.